Olá, boa tarde. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, feita em 2012, no Brasil, 3,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham. Direitos das crianças e adolescentes perante o trabalho infantil é o tema do programa de hoje. A Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso 33, determina a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, além de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Mas ainda não é isso que vemos no cotidiano de crianças e adolescentes brasileiros. Para conversar conosco sobre os direitos das crianças e adolescentes, estamos aqui com o Procurador do Trabalho em Campina Grande, Marcos Antônio Almeida, e com a assistente social e coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no município de Campina Grande, Jussara Mello. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhora. Sejam bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico. É uma honra tê-los aqui, com certeza. Quero começar questionando ao Procurador Marcos Antônio, quais são, procurador, as principais formas de trabalho infantil no Brasil? O trabalho infantil é um problema social que se manifesta das mais diversas formas, inclusive em situações que são próprias do nosso cotidiano. Baixa observarmos a infinidade de crianças e adolescentes nas ruas, nos sinais, pedindo esmolas. Baixa observarmos a quantidade de crianças e adolescentes trabalhando em feiras livres. Enfim, o trabalho infantil que se manifesta tanto na área urbana, mas também na área rural, seja na pecuária, na lavoura, nas carvoarias, nas casas de farinha. São uma infinidade de cenários, tristes cenários de exploração do trabalho infantil que nós ainda presenciamos no Brasil. Agora, coordenadora Jussara, quando o adolescente trabalha, também é considerado trabalho infantil? Porque a relação do termo infantil se enquadra até ele também? Explica para a gente um pouco. Sim. O estatuto é muito claro quando ele traz, no capítulo 5 do próprio estatuto, entre os artigos 60 e 69, ele é muito claro quando relata tanto a questão da proibição, como da proteção ao trabalho do adolescente, implicando aí em tanto os direitos trabalhistas, quando é adolescente, como previdenciários, e também a questão do direito à profissionalização, mas sendo cumprido todo o rigor que a lei prevê. Então, sendo criança ou sendo adolescente, é considerado sim proibido, como você disse no começo do programa, salvo na condição de aprendiz, que é considerado sim trabalho infantil. E o termo infantil, que a gente muitas vezes só relaciona à infância, nesse caso também se adequa até o adolescente. Com certeza. Com certeza. De que forma, então, a gente poderia concentrar, de maneira mais aprofundada, o estatuto da criança e do adolescente trata o trabalho infantil? E aí, retomar um pouquinho os artigos, como é que ele trata? De que forma é errado? De que forma é certo? Pode ser, a senhora ressaltou agora há pouco, a dinâmica dos adolescentes, mas em alguma situação, por exemplo, como é que o estatuto diz, de acordo com tanto tempo, de acordo com tal situação, tem algumas ressalvas, como é que é a característica? É um documento que protege mesmo a criança e o adolescente nesse tipo de situação? Ou ele ainda é um pouco resguardado? Ele ainda não é o que se esperava de um documento tão importante? Na verdade, o estatuto não discrimina quais as formas de trabalho, mas ele é muito claro na proibição e essa caracterização do trabalho, da proibição e da própria caracterização do que vem a ser a prática do trabalho infantil, muitas vezes é diagnosticado pelos próprios profissionais, através de denúncias, através da própria constatação de programas, tanto da rede como dos programas previstos pelas políticas públicas, que justamente faz essa caracterização e os critérios são justamente quando o adolescente ele sofre prejuízos, quando há uma constatação de problemas no seu desenvolvimento, tanto bio como psíquico, como motor, o biopsicomotor, como a gente trata, mas também um prejuízo social, na vida social, um prejuízo na vida educacional, quando há a questão da evasão escolar, quando há a questão do comprometimento das relações daquela criança, quando a gente percebe um isolamento, muitas vezes, por conta dele não se adequar aos grupos de crianças e adolescentes que fazem, que têm um comportamento característico da sua faixa etária, por acontecer o processo da adultização precoce. Então, a gente percebe que, nesse momento, há, sim, uma identificação do problema da situação de trabalho. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento eficaz na proteção? Sim, a partir do momento que é caracterizado a situação do trabalho, que se é, digamos, que chega às vias, de fato, onde se pode punir, quando fica identificada a situação, então, o Conselho Tutelar, as delegacias regionais de trabalho, dão os devidos encaminhamentos e as políticas públicas têm, justamente, esse papel de fazer a retaguarda, trazendo para aquela criança, para aquele adolescente, condições que possa propiciar essa retirada do trabalho infantil e mostrar outros horizontes, através da prática de atividades socioeducativas, para que aquele adolescente realmente saia daquela situação e se adeque ao meio social, como é previsto e sugerido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, procurador Marcos Antônio, o trabalho infantil é cultural no Brasil? O trabalho infantil, Rodrigo, é um problema social que apresenta múltiplas dimensões. Há, por exemplo, uma dimensão socioeconômica, em que muitas famílias estão em uma situação de vulnerabilidade social que acaba ensejando a situação de exploração do trabalho. Mas é preciso destacar também uma dimensão cultural que sustenta o alimento do trabalho infantil. O trabalho infantil, de fato, ele se sustenta, ele se embasa em uma série de barreiras, de mitos, de natureza cultural presentes na nossa sociedade. É comum nós ouvirmos, por exemplo, cidadãos de bem dizendo que é melhor que aquela criança, aquele adolescente trabalhe do que ele esteja na rua, sujeito à criminalidade. Mas, na verdade, foi feito até um estudo, há um certo tempo, num presídio em São Paulo, por exemplo, que identificou que 95% daqueles presidiários tinham trabalhado enquanto crianças. Ou seja, se o trabalho fosse, de fato, um redentor, um fator de retirada da criança e do adolescente de uma situação de criminalidade, todos aqueles presidiários que cometeram crimes e que estão ali naquele estabelecimento prisional, não teriam trabalhado. Mas a sociedade ainda alimenta esse tipo de mito. Outro mito bastante comum no seio social é de se dizer que, por exemplo, é melhor que essa criança trabalhe para ajudar os seus pais. Mas, na verdade, se o pai e a mãe estão numa situação de pobreza que não lhes permite prover o sustento da sua família, é o poder público que deve ajudar aquele pai e aquela mãe. Não é a criança nem o adolescente. Eu vejo, então, que o trabalho infantil está imerso numa série de barreiras culturais que precisam ser quebradas cotidianamente para que a gente possa, enfim, dar uma perspectiva de futuro diferente para essas crianças e adolescentes. Agora, com a doutora Jussara, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apesar das 3 milhões e 500 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, como a gente disse no início do programa, não é, que trabalham no Brasil, entre 2011 e 2012, 156 mil crianças deixaram o trabalho infantil no país. Isso se deve às políticas públicas de combate a esse tipo de trabalho? Por exemplo, como o PET, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil? Sem dúvida, a gente não pode desconsiderar a luta. A gente vem numa luta, desde a efetivação, desde a promulgação do estatuto, a gente vem trabalhando e vem quebrando esses mitos, vem quebrando essa questão cultural, que é algo muito difícil, está muito arraigado na nossa sociedade. Mas, sabemos que é uma luta que vai dependendo, uma situação vai dependendo da outra. E, na verdade, eu considero que há, sim, essa diminuição, através de uma prestação de políticas públicas, porque a gente tem tido avanços na política de assistência, a política de assistência social hoje tem tido uma evidência completamente diferente, tem dado um significado completamente diferente em relação à questão da prática das políticas públicas. Sabemos que a gente ainda não consegue, digamos, contornar na totalidade a situação, mas temos, sim, muitos avanços, porque a política trouxe um sistema, como a gente tem o Sistema Único de Saúde, nós temos hoje o Sistema Único de Assistência Social, que justamente traz a obrigatoriedade do governo de trazer políticas não só que trabalhem a situação isoladamente da criança, mas vai desde uma transferência de renda, a partir dos programas sociais, que todos esses aspectos estão relacionados, mas também de um trabalho social realizado com a família, e também de um trabalho sistemático, tudo isso paralelo à criança no dia a dia. Então, hoje nós temos, o PET é um programa que funciona diariamente, nos dois horários, a criança normalmente está no contraturno, ela está obrigatoriamente frequentando as atividades escolares, em outro período ela precisa estar participando de todas essas atividades que a gente oferece, com acompanhamento social, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento pedagógico, esportivo, justamente com essa perspectiva de retirar, de fazer aquela concorrência mesmo com o trabalho, de ela não estar num espaço onde ela possa estar vulnerável e possa estar realizando a prática do trabalho infantil. Então, eu acho que é muito importante, apesar do tamanho, da dimensão do problema, mas nós temos avanços bem significativos e temos trabalhado para que outros níveis possam ser alcançados em relação a atender de forma mais ampla a situação, que é uma situação muito complexa. Agora, o procurador Marcos Antônio ainda é um número muito alto, não é? É, de fato. Você imaginar que no Brasil ainda nós temos 3 milhões e meio de crianças e adolescentes em situação de trabalho, é um dado alarmante, embora é preciso reconhecer, nos últimos 10 anos houve uma diminuição de 30% do trabalho infantil, mas o fato é que ainda nós estamos muito longe de alcançar a efetiva garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, tal como preconiza a nossa ordem jurídica nacional. Nós vamos pedir o intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre a garantia dos direitos das crianças e adolescentes e o trabalho infantil na Paraíba. Até já. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje reflete sobre os direitos das crianças e adolescentes perante o trabalho infantil. Os nossos convidados são o procurador do trabalho em Campina Grande, Marcos Antônio Ferreira de Almeida, e a coordenadora do programa de erradicação do trabalho infantil no município de Campina Grande, Jussara Mello. Procurador, como é a realidade da Paraíba quando se trata de trabalho infantil? Rodrigo, hoje na Paraíba nós temos aproximadamente 70 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de exploração do trabalho. Isso representa cerca de 12% desse universo de crianças e adolescentes. Só na micro região polarizada por Campina Grande, por exemplo, nós temos 7.200 crianças e adolescentes em situação de trabalho. Especificamente em Campina Grande, mais de 4 mil. Ou seja, são ainda dados alarmantes que a sociedade precisa ter conhecimento para que se possa exigir uma série de medidas no sentido de erradicar o trabalho de crianças e adolescentes na Paraíba em especial. Só para se ter uma ideia, na faixa etária de 5 a 9 anos, ou seja, entre aqueles crianças e adolescentes bem pequenos, a Paraíba infelizmente ocupa a vergonhosa quinta posição no ranking do trabalho infantil, perdendo apenas para estados como o Acre, Tocantins, o Pará e o Piauí. Depois vem a Paraíba. Ou seja, ainda é uma situação crítica que exige medidas mais enérgicas no sentido de erradicar o trabalho infantil aqui no nosso estado. Agora, coordenadora Jussara, no bloco anterior a senhora falou sobre o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Como foi que surgiu esse programa? Há quanto tempo ele existe? A senhora citou um pouquinho como é que é o funcionamento dele no bloco anterior, mas no contexto, quem foi que criou? Só tem no município de Campina Grande? É um programa nacional? Explica para a gente. Justamente, diante desses dados alarmantes, feitos estudos, feitos pesquisas, diagnosticado uma situação preocupante em todo o nosso país, inclusive na região Nordeste, que é bem expressiva, e na nossa Paraíba, hoje nós temos ainda esse índice alarmante. E diante de todos esses acontecimentos, o que é que aconteceu? O governo federal resolveu trazer parâmetros, foi elaborado várias cartilhas, várias literaturas, trazendo orientações e também legalmente se prevendo ações que sejam diretas para que fosse trabalhada essa questão da erradicação do trabalho infantil. Como diz o nome PET, é um programa que existe na perspectiva de ter um período de funcionamento, até porque se tem como objetivo erradicar o trabalho. Mas hoje, na nossa Paraíba, estamos passando um processo de reordenamento, justamente por conta desses dados. Mas hoje nós temos um momento diferente. Está havendo um reordenamento dos serviços. E na última pesquisa do IBGE, houve um apontamento de um número ainda muito alto em três municípios específicos, que foi Campina Grande, João Pessoa e a cidade de Boqueirão. Nos outros municípios menores, há uma perspectiva de fazer essa junção do novo serviço, que será o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto com o público do PET, tendo em vista que esse serviço vai trazer um aparato para crianças e adolescentes, na idade entre 6 e 15 anos, que estão não só na situação do trabalho, as crianças que estão em situação do trabalho, elas são público prioritário, mas também as crianças que estão em situação de risco e vulnerabilidade social, que podem até chegar a sofrer uma violação nessa perspectiva de ter que trabalhar. Então, em específico, aqui em Campina Grande, na cidade de Boqueirão e de João Pessoa, nós teremos a continuidade, por não termos conseguido ainda erradicar essa meta, diminuir de forma tão significativa. Então, além da gente ter esse reordenamento dos serviços, nós ainda teremos uma gerência específica dentro da Secretaria de Assistência Social que cuidará de dar enfrentamento, de discutir junto à política da criança e adolescente dentro do município, de fortalecer essa discussão dentro da rede de serviços e de instituições que trabalham nessa perspectiva, para que a gente possa realmente estar criando estratégias de enfrentamento, desde o diagnóstico até mesmo a propor projetos e mudanças que possam ser feitas sempre essa relação entre governo municipal, governo estadual e governo federal. Mas é um programa que temos um apoio federal, há uma parte do financiamento pela parte federal, mas hoje, desde julho, nós estamos, o município de Campina Grande, por conta desse reordenamento, ele tem assumido todo o custeio na prestação do serviço para crianças que estão em situação de trabalho, o PET. Mas, no próximo ano, a gente tem essa perspectiva de estar integrando tanto o serviço como o PET, mas tendo sempre essa troca, serviço municipal, governo municipal com o governo federal. Aqui em Campina Grande, onde funciona, como é que é possível ter acesso, enfim, quais os espaços concretos onde o PET está atuando? O PET tem como base, tem como sede principal, o núcleo de apoio à criança e adolescente, conhecido como NACA, situado lá em Baudocongó, na Avenida Portugal Sem Número, lá, digamos que é o corpo, a cabeça, na verdade, do corpo, funciona lá. E temos alguns núcleos também no José Pinheiro, que funciona na Vila Olímpica, no Plínio Lemos, que atende ali a região leste da cidade. E temos também no distrito de São José da Mata, que a gente atende ali a questão da área rural, os sítios, e até a própria parte central de São José da Mata. E temos dentro do núcleo do NACA, nós atendemos vários núcleos. O serviço, a proposta do serviço é que seja descentralizado no decorrer do tempo, mas quando as crianças não têm esse acesso a chegar, não tem serviço prestado na sua comunidade, por isso que há essa questão da centralização de alguns núcleos lá no núcleo de Baudocongó, no NACA. Então, a gente tem um serviço de ônibus, que passa por todo, praticamente quase todos os bairros da cidade, onde as crianças que são incluídas no programa, se ela está em uma situação de trabalho, a rota do ônibus passa próxima à residência, pegando as crianças e fazendo a entrega no final do expediente. Então, a gente funciona pela manhã das sete até às onze horas, e à tarde das duas às quatro e meia. Procurador Marcos Antônio, existem outras articulações que combatem o trabalho infantil no estado da Paraíba, além do PET? É importante enxergar essa questão, que o trabalho infantil, dada a sua própria complexidade, exige do poder público uma série de articulações entre os órgãos públicos e com a própria sociedade civil, no sentido de combater de forma mais eficaz esse problema. Daí, por exemplo, nós podemos citar o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, que envolve ou congrega diversas instituições no sentido de debater e refletir sobre o tema e propor políticas públicas para enfrentamento da questão. A própria Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, outro espaço importante para discutir, refletir e propor soluções para o problema. O Ministério Público do Trabalho, em especial, a Procuradoria de Trabalho em Campina, vem desenvolvendo esse trabalho conjunto e articulado com diversas instituições ou entidades da sociedade civil e do poder público, justamente para combater e erradicar esse problema. Eu posso citar aqui uma parceria com o próprio PET, em que se instituiu ou desenvolveu uma oficina de costura para as mães dos meninos contemplados pelo PET, para que, a partir de uma qualificação profissional, aquela mãe ou aquele pai possa ter uma perspectiva melhor de emprego e renda e não precisar colocar os filhos para trabalhar. Outra parceria importante é a parceria com a Secretaria da Educação no sentido de incluir a temática do trabalho infantil em um projeto pedagógico das escolas públicas municipais, para que, em conjunto com o português, com a matemática, com as demais matérias, o aluno da rede municipal de ensino possa ter acesso a informações importantes sobre a nocividade do trabalho infantil, sobre os prejuízos do trabalho infantil, prejuízos esses que não são poucos, são consideráveis. Basta lembrar, e eu sempre gosto de citar esse caso, de uma criança de 8 anos que trabalhava em uma oficina mecânica aqui em Campina Grande e teve a mão decepada porque uma ferramenta caiu em cima da mão dele. Para alertar aqueles meninos e meninas que estão na rede municipal de ensino, que serão os adultos de amanhã, que o trabalho infantil traz uma série de prejuízos para a própria formação do indivíduo, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico. Há dados do próprio IBGE que indicam que a evasão escolar em virtude do trabalho infantil é quatro vezes maior. Há dados científicos que indicam, por exemplo, que o índice de acidentes de trabalho quando uma criança e um adolescente trabalham é quatro vezes maior do que quando um adulto trabalha. Existem muitos danos, não é? Demais. São vários danos. Então, é preciso alertar desde a formação do indivíduo, desde a escola, sobre todos esses danos e esses efeitos nocivos do trabalho infantil para que nós possamos, a partir dessa conscientização, ter uma perspectiva de enfrentamento melhor do problema. A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre como não estimular o trabalho infantil no cotidiano e maneiras de denunciar esse crime. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico que hoje discute sobre os direitos das crianças e adolescentes perante o trabalho infantil. Coladora Jussara, quando se dô dinheiro a crianças e adolescentes em sinais de trânsito, por exemplo, é um estímulo ao trabalho infantil? Com certeza. Como a gente vem discutindo nos blocos anteriores, a própria questão, isso reforça o que a gente vem discutindo sobre que é uma questão cultural. Quando a gente dá dinheiro ou até outras coisas a crianças e adolescentes, a gente está legitimando aquela forma de trabalho, visto que aquilo vai trazer um incentivo para que aquela criança continue realizando aquela prática, porque de fato é algo que é cômodo, é algo atrativo. E no momento, muitas vezes, eles não conseguem fazer a leitura do quanto aquilo pode ser prejudicial a médio e longo prazo. Mas como é uma prática que de certa forma traz lucratividade, então eles realizam constantemente, se nós, enquanto sociedade, estivermos legitimando. Agora é desafiador realmente, não é? Porque você vê a criança ali pedindo, imagina que ela está com fome, imagina que está tendo alguma situação difícil naquele momento e aí tem uma moedinha que quer doar. É preciso ter esse olhar além, não é isso, doutor Marcos? Exatamente. Se o cidadão e a cidadã de bem intentam ajudar aquela criança, aquele adolescente, basta que eles se envolvam no sentido de auxiliar projetos, estimular projetos, tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada, que tenham esse olhar diferenciado para as crianças e adolescentes. Talvez dessa forma, ou certamente dessa forma, esses cidadãos estarão ajudando muito mais aquele menino, aquela menina que já se encontra em uma situação de vulnerabilidade social. É preciso sempre reconhecer que o poder público tem um papel importante no enfrentamento do trabalho infantil, mas nós não podemos perder de vista o papel também da sociedade. Cada cidadão, cada cidadã, dentro do seu dia a dia, precisa ter em conta que os direitos das crianças e dos adolescentes constituem uma prioridade no nosso país. E é tentando garantir essa prioridade dos direitos das crianças e dos adolescentes que cada cidadão, cada cidadão precisa fazer a sua parte. Agora, além de entregar, de doar dinheiro no sinal de trânsito, existem outras formas de estímulo? Certamente. Hoje, infelizmente, ainda a gente tem uma sociedade muito hipócrita. Essa é a verdade. que muitas vezes naturaliza e acha normal situações de trabalho infantil, nas mais diversas formas. Inclusive, no que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, classifica como piores formas de trabalho infantil, como o trabalho infantil na catação de lixo, a própria exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, o que se vê é a sociedade naturalizando, achando normal situações de exploração do trabalho. Então, essa naturalização dessas situações, que resulta, muitas vezes, numa inércia, numa falta de denúncias para os órgãos públicos, traz também um elemento que fortalece, infelizmente, o trabalho infantil no nosso país. Agora, com a Dora Jussara, por falar em denúncia, ao se perceber algum crime como esse, como denunciar? Como foi discutido nos outros blocos, nós temos uma rede de enfrentamento aqui em Capina Grande, que constitui, desde a Delegacia Regional do Trabalho, até os próprios programas, que na prática do enfrentamento, nós podemos realizar essa denúncia na delegacia, nós podemos realizar essa denúncia no próprio Conselho Tutelar, no número 3310-6278, na própria Secretaria de Assistência, que tem o número 3310-6275. Dentro do próprio programa, que é o 3310-9022, temos o número também, o Disque 100, que é um número nacional, onde a gente pode estar registrando ali situações de violência das mais diversas. E, a partir daí, se é encaminhado para o respectivo órgão, para que seja averiguada aquela situação, temos o próprio número do PET, que aí a gente, detectada a situação, ou apresentada a situação, a gente faz a verificação e a gente dá os encaminhamentos que forem necessários. Agora, dependendo da denúncia, quem é que é punido? Os pais são punidos, os aliciadores são punidos, que aí pode ser, não sei exatamente um pai, pode ser um outro familiar, outra pessoa. Quem alicia é punido? Tem punições? Que punições são essas? Como é que é esse contexto? É preciso destacar que o artigo 227 da Constituição Federal institui uma tríplice responsabilidade. A proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes é dever do Estado, é dever da sociedade e também é dever da família. Os pais e mães precisam ter em conta que a garantia de direitos dos seus filhos é sim uma responsabilidade deles, dos pais. Só para citar alguns exemplos, se o pai, de forma injustificada, não provê a instrução primária do seu filho, ele pode ser punido pelo crime de abandono intelectual. Se aquele pai não provê a subsistência, o sustento da sua família de forma injustificada, ele pode ser punido pelo crime de abandono material. Ou seja, há uma série de legislações, o próprio Código Penal é uma prova disso, que instituem também a responsabilidade dos pais para com os seus filhos. E essas punições, como seriam? É, que podem chegar tanto à perda da guarda, do poder familiar, como até quatro anos de detenção nesses crimes que eu mencionei agora há pouco. Existem fiscalizações de órgãos públicos em empresas, fazendas, nas ruas, nessa perspectiva falando um pouco melhor da Procuradoria do Trabalho. Como é que descobre, por exemplo, o trabalho infantil? O poder público, nos mais diversos órgãos, vem realmente instituindo uma rede articulada de identificação dessas situações. seja nos logradores públicos, nas ruas, nos espaços públicos, como feiras livres, investigando situações bem mais críticas, como a situação da exploração sexual de crianças e adolescentes, sempre nessa perspectiva de identificar as mais diversas formas de trabalho infantil e adotar todas as medidas necessárias para responsabilizar ou promover a punição dos responsáveis por esses ilícitos. Com a doutora Jussara, qual o olhar para o futuro? Já existem perspectivas com relação até mesmo às políticas públicas que já estão em atuação? Como é que a senhora observa o futuro, sonha em relação a esse enfrentamento do trabalho infantil? Tem esperanças? Sim, como coordena um programa que tem por nome, tem por lema a erradicação do trabalho infantil, nós sabemos que isso é uma problemática que não atinge apenas um elemento específico, mas está ligada a muitos outros condicionantes, como a gente citou, durante todos esses outros blocos anteriores, mas que a gente não pode trabalhar sem ter uma perspectiva de lograr o êxito total. E é justamente essa esperança que realmente nos move e nos incentiva a trabalhar sem se cansar para que realmente essas crianças possam receber essa proteção integral, que o estatuto tanto versa, como também é a alma do estatuto, é garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Eu acho que erradicar da vida de uma criança e de um adolescente o trabalho é propiciar para ela uma perspectiva realmente de futuro, tendo em vista, há uma comparação muito grande de antes como trabalhávamos e hoje como se trabalha, mas a gente tem que ter essa olhada do contexto. Hoje a gente vive em uma sociedade totalmente globalizada, onde as crianças e os adolescentes precisam se adequar aos padrões que a sociedade normatiza como elementos que podem garantir que elas estejam realmente incluídas. Então a gente trabalha incessantemente, trazendo essa possibilidade de inclusão e de socialização no mundo e também no mundo do trabalho, trazendo para eles uma perspectiva realmente do que o trabalho oferece para uma vida futura e os caminhos que eles precisam realmente galgar até chegar nesse momento real, que eles possam trabalhar e que eles possam se identificar enquanto seres de uma sociedade que preza realmente pela situação do trabalho. Mas para isso a gente tem que ter sim essa perspectiva de futuro e de acreditar que eles podem, que nós que trabalhamos dentro dessa rede, nós que somos responsáveis junto com o governo e também com a sociedade civil, que nós podemos sim propiciar caminhos para que essas crianças e esses adolescentes cheguem a um futuro realmente promissor e que elas possam superar os seus próprios limites e suas próprias dificuldades. Procurador Marcos Antônio, qual o seu olhar para o futuro? Mesma pergunta. Eu acho que hoje nós temos ainda realmente uma situação crítica do ponto de vista do trabalho infantil, mas se instituirmos esse trabalho articulado entre o poder público, a sociedade civil, que de mãos dadas possa realmente desenvolver um trabalho atacando o trabalho infantil nas suas mais diversas dimensões, e parece que nós teremos sim uma perspectiva de futuro melhor para essas crianças e adolescentes, uma vida digna para esses meninos e meninas que na verdade constituem o futuro do nosso país. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer a participação do procurador do trabalho em Campina Grande, Marcos Antônio Ferreira de Almeida e da coordenadora do programa de erradicação do trabalho infantil no município de Campina Grande, Jussara Mello. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.